Olá, seja muito bem-vindo aqui ao canal Artrite Rheumatoide Muito Além das Juntas. E hoje o vídeo é falando sobre a bursite, a causa, o tratamento, tudo o que você precisa saber sobre bursite. Você sabia que ela pode afetar o ombro, o quadril e até o pé? Então saiba agora, assista o vídeo até o final e saiba agora detalhadamente tudo sobre a bursite. Como eu já havia dito, as causas e o tratamento. Bora lá para o vídeo? Bursite. A bursite é uma inflamação das bursas, pequenas bolsas que ficam entre os ossos, músculos e tendões. E não, ela não afeta só os ombros. Essa lesão pode atingir e incomodar muito o quadril, joelhos, pés e cotovelos. E tem como principais causas o envelhecimento e o uso repetitivo de determinadas articulações. As bursas. Em todas as juntas do corpo, nas quais os tendões encontram os ossos e os músculos, existem as bursas, que têm a função de evitar o atrito entre essas estruturas. São cerca de 70 distribuídas por todo o organismo. A bursa é uma espécie de almofada achatada, composta de uma membrana recheada por líquido sinovial. Ele vai lubrificar de um aspecto viçoso, parecido com o óleo. Movimentos repetitivos com as articulações. Imagine alguém que corra ou jogue tênis. Podem deixar a bursa inflamada. Aí o corpo passa a produzir mais líquido sinovial e menos esse óleozinho viscoso. E aquela bolsinha que aumenta de tamanho. Além do inchaço, a inflamação gera dor e às vezes vermelhidão. O incômodo é mais intenso ao movimentar a junta ou mesmo ao apopá-la. Limitação de movimento. A bursite pode ser acompanhada de uma inflamação no tendão, o que costuma incitar um depósito de cálcio dentro das suas fibras. O que se chama de tendinite calcária. Em algumas situações o mineral se acumula também dentro da bursa. E esses depósitos de cálcio mais comuns nos ombros e no quadril podem com o tempo enriquecer a região e acabar limitando os movimentos. As áreas que mais sofrem com a bursite. Os ombros. Estão entre os locais mais afetados, costumam sofrer com a bursite ali e muitas pessoas sofrem muito mais, como os pintores, nadadores, tenistas, entre outros atletas também. Cotovelos. Não é raro que a bursite aqui venha com inchaço e vermelhidão. Os tenistas e os golfistas penam bastante. No quadril, a inflamação dessa parte do corpo geralmente vem acompanhada de tendinite, comum entre as pessoas, os corredores. No caso dos joelhos, os movimentos repetidos, falta de alongamento e tempo demais ajoelhado abre alas à encrenca, mais frequente nos atletas. Medidas e tratamentos contra o problema. Repouso. Tem que parar com a atividade que está provocando a bursite. Procurar colocar gelo com pressas em baixa temperatura ajuda a reduzir o inchaço e a dor. Os anti-inflamatórios aceleram o controle dos sintomas, sobretudo quando o gelo e repouso não resolve. No caso da fisioterapia, fortalece os músculos da região para não soprecarregar estruturas lesadas. Parte do líquido acumulado na bursa é extraída com uma seringa, no caso da aspiração. Por último, a cirurgia. A remoção da bursa via bisturi é a última e rara opção terapêutica, no caso de não haver mais outras opções. Espero muito que vocês tenham gostado e até o próximo Artrite Rheumatoide, muito além das juntas. Tchau, tchau! E aí, pessoal? Vocês gostaram do vídeo falando sobre a bursite, os sintomas e o tratamento? Espero que vocês tenham gostado, tá? Lembrando, gente, que deixa aqui nos comentários a sua opinião. Se você já foi diagnosticado com bursite, se é no ombro, se é no quadril. Se é no pé, no joelho. Gente, é incrível, né? Eu fico aprendendo junto com vocês também algumas coisas aí, alguns temas. E a bursite é uma delas, tá? Gente, eu também separei aqui algumas perguntas que algumas pessoas deixam lá. Sempre que eu vou fazer algum vídeo, elas deixam para me responder, tá? Uma das perguntas é, como sei se eu tenho bursite? Gente, vai ser solicitado aí a realização de alguns exames de imagem, o raio-x. No entanto, ele não vai ser capaz de diagnosticar a bursite. Mas pode ajudar a eliminar outras possíveis causas. O ultrassom e o exame de ressonância magnética são usados geralmente para realizar aí o diagnóstico. Foi uma das perguntas que foi feita em relação à bursite, tá? O que pode causar a bursite no ombro? Como eu já havia dito, no caso da bursite no ombro, ela resulta de uma inflamação das bolsas sinoviais, né? Que existe aí em volta da circulação e dos tendões. E é uma das causas mais frequentes de dor nessa articulação. Então, essa é a causa, né? Uma inflamação das bolsas aí que acaba atingindo o ombro e causando a bursite. Outra pergunta aqui também. Quais os sintomas de bursite no ombro? Dor nas articulações, sensibilidade ao pressionar a região ao redor, rigidez ao mover a articulação do ombro, inchaço, calor, vermelhidão, principalmente quando relacionada à infecção, tá? Outra aqui também. O que a bursite pode causar? Traumas que causam a bursite inflamatória devido às lesões repetitivas ou impacto direto. A bursite crônica é a causa mais comum de bursite, né? É uma pequena trauma que pode ocorrer na bursa do ombro, né? Como eu já havia dito, e por causa dos movimentos repetitivos, por exemplo, a pessoa acaba tendo aí essa lesão, tá bom? Esse trauma em relação à bursite. Você movimentando a região afetada vai ocasionar aí a infecção, a inflamação. Mais uma pergunta aqui. Como aliviar a dor de bursite ou tendinite no ombro? O tratamento inclui os medicamentos, fisioterapia e, em alguns casos, a cirurgia. Demora meses pra poder ser alcançada esse tratamento. Mas, no caso aí da tendinite, tá, gente? Mais completa a remissão dos sintomas pode demorar meses pra ser alcançada. Então, o tratamento, ele demora um pouco. E no caso das remissões e dos sintomas, demora muito mais ainda. A forma mais comum de tendinite no ombro envolve tendão dos músculos supra e espinhoso, tá bom, gente? Se vocês tiverem mais algumas dúvidas, igual essas aqui, essas perguntas, sempre que eu estiver fazendo um vídeo relacionado, eu vou lá e busco. E vocês mandam pra mim pelo Instagram ou pelo WhatsApp também, tá? Mais dúvidas, não se esqueça, pode deixar no comentário também, tá bom, gente? Pode deixar nos comentários também. Beijos e abraços pra todos os meus inscritos do canal, pra todos os meus seguidores no Instagram, no Facebook, no Twitter, lá no WhatsApp, os membros do grupo. Um beijo pra todos os membros do grupo lá do WhatsApp. Se você quiser participar também do grupo do WhatsApp, vai estar aqui embaixo o link das redes sociais, inclusive a do WhatsApp, tá? Você clica lá e tem um convite lá, você acessa o convite e já entra diretamente no grupo do WhatsApp. Se você quiser participar também do Instagram, aqui embaixo tem um link, pode acessar sem medo. Tem um link pra você se inscrever no canal, se você não é inscrito, pode clicar lá no link, se inscreva, ative o sininho, todas as notificações que você vai receber todos os vídeos aqui do canal. Os que eu já faço gravado, como esse, de segunda a sexta-feira, às oito da noite, e a live também, às oito da noite. Lembrando que você pode votar aqui na comunidade do YouTube qual vai ser o tema da próxima live. Então, vai lá e vota! O seu joinha pra ajudar o canal, gente, é muito importante, tá? Muito importante o seu joinha, o seu comentário, o seu compartilhamento. Fique à vontade pra compartilhar. Beijo pras meninas, pra todas as meninas e os rapazes inscritos aqui do canal também, que sempre estão aí ajudando, dando like, comentando, fazendo parte da live, e também visualizando aí os anúncios, pra me ajudar aí também. Obrigada, tá, gente? Eu volto amanhã com mais um Artística Amatoide Muito Além das Juntas. Beijo no coração de vocês, fiquem com Deus, e eu volto amanhã. Tchau, tchau! Tchau, tchau!